Fala cambada, eu sou Rodrigo Giacom e esse é o canal do Gordzilla. E hoje nós estamos aqui de novo, estou aqui com o meu compadre, né Márcio? Isso mesmo. E essa receita foi ele que deu a dica para o Gordzilla, porque tudo que tem gordice e que é recheado, segundo ele, é a cara do Gordzilla. E o que nós vamos fazer aqui hoje, Márcio? Hoje nós vamos fazer um matambre recheado. E o que é matambre, meu amigo? Está se perguntando, né? Não sabe o que é matambre? É a capa do costelão, costelão do boi. Então, para fazer essa delícia, hoje você vai precisar do matambre, óbvio. Ovo cozido. Cheiro verde, salsinha e cebolinha, mostarda, Dijon. Se não tiver mostarda Dijon, usa a do João. Usa a mostarda do João mesmo, dá tudo certo. Queijo parmesão ralado. Farinha de rosca. Não é aquela rosca. Não, farinha de pão. Vai, dependendo, vai querer esfregar a rosca do ralo, vai só passar a farinha, não vai dar muito sério. E nosso amigo beiquinho. Ah, Gordzilla, o que eu faço agora? Você vai botar tudo isso aqui dentro do matambre, meu amigo. O ideal é que você pegue uma peça de carne só, Para facilitar o seu trabalho, a gente é meio desaforado. Não achou uma peça só, então a gente vai dar uma de louco e vai tentar remendar. O balcão aqui está limpo, viu? Não sofre não, vai bazar um pouco da tábua de carne. E nós vamos fazer uma peça só com essas duas aqui. É isso aqui? Isso mesmo. Será que vai dar certo? Não sei. Pode ser que não dê. Colocou a nossa carninha. Você pensa, meu amigo, que isso aqui é uma peça só de carne. E a gente vai começar a trabalhar essa delicinha. E nós vamos precisar de sal. Sal a gosto. Com gosto, hein? Isso para dar aquela temperada. Aquela temperada, aquela subida na pressão. Quase não está calor aqui, viu? Gordzilla está suando igual a tampa de chaleiro. É interior, né, meu amigo? O interior geralmente é assim, né? E é um sal para cada um. Pimentinha? Calabresa, bicho da boa. Pimentinha calabresa seca. Essa daqui tem que ir com cuidado. Tem que ver se o médico liberou o pessoal aí, né? Senão vai sair só farinha de rosca. Vai sair outra coisa da rosca. É. Arrebentável é. Colocou salzinho, pimentinha. Vou dizer que esqueceu outra coisa. Vamos botar um alho aí também? Alho. Bom. Alho. Muito bom. Muito bom. Se tiver direitos autorais, esse é muito bom, nós estamos fodidos. Vou pegar três dentinhos de alho aqui. Quem sabe faz ao vivo. Tinha esquecido. A gente vai dar uma espremida nesse alho. Que maneiro. O que sobrar dele tem, eu vou tirar. Não sei. Vai de você. Vai fazendo assim? É mais fácil. Obviamente. Certo? A gente sempre aprende o artigo, né? Tudo bem. A faca já está do tamanho que para cortar a cana. Isso aqui não é faca para cortar a cana. É faca para cortar a cana. Tudo adaptado. E agora... É macio. Eu também. Saúde. Saúde. Hum. Muito bom. Alinho. Saúde não, mano. É firroso. Que doença. Alinho está picado. Vamos espalhar. Aqui no nosso matambre. É bom que você esfrega bastante esse alho na mão, assim, do jeito que eu estou fazendo. É quase semana o cheiro de alho. Aí você faz um carinho na namorada, na esposa. Uma delícia. Agora, nossa mostardinha. Nossa, nossa mostardinha. Que delícia. Essa mostarda aqui não é a do João. Não é a do João, é a mostarda de Dijon. Mostardinha de fresco. Dá uma boa lambuzada, Márcio. Tempera bem. Termina aí. Vou encher meu copo. Vamos passando. Aquela. Por quê? Que nada. Calor da caceta. É, o interior é complicado. É assim mesmo. Até a cerveja esquenta rápido se deixa fora da galadeira. Espumou. Aqui. Será que está bom, João? Acho que está bom, hein? Está bom. Vamos falar disso. Muito bom. Belão. Mostardinha. Já foi. Vamos colocar nosso beijinho. Olha aí. Gordizinho lá. Olha que beijinho. Dá vontade de comer isso daqui. Quer começar desse lado aí? Aqui. Porquinho. Porquinho sempre é bom, né? Um bichinho de Deus. Só faltou alguma coisa de frango aqui dentro. E nós estamos colocando um porco dentro do boi. É isso. Colocar um peito de frango. Bem monstro. Que saudade. Olha isso. Meu amigo, eu estou salivando. A isla está cheia de fome já. Você acha que isso aqui vai ficar ruim? Não tem como ficar ruim não, meu amigo. Olha aí. Benquinho. Vou acabar para não sobrar nada, né? Porque eu estava doido para sobrar uma fatia. Eu vou desinterpreendiar. Queijinho parmesão. Sem miséria, hein? Muito queijo. Muito. Muito queijo. E aí, eu vou colocar mais um pouquinho de queijo. Espalha com a mão mesmo que não tem problema. O queijo está com nojinho, meu amigo. Vai no restaurante. Olha que delícia que isso aqui vai ficar, Márcio. Você está louco. O cheiro está animal. Pouquinho de farinha de rosca. É para dar aquela linha. Eu não sei porque que é não, na verdade. É isso. É um pouquinho, mas... Pode jogar. Fica bom. Fica bom. É pão, meu amigo. Pão, carne, gordura. Agora, o nosso ovinho. E a salsinha, vai não? Ainda bem que não é o pão. Vai aqui. Tem que lembrar. Salsinha a gosto. Ainda bem que tem assistente hoje. Tem companheiro de cozinha, meu amigo. Senão, já vai ficar a salsinha fora do jogo. Olha que beleza. E agora, o zoiudo. Não é uma quebrada na hora de cozinhar, mas tudo bem. Acontece. Mais parte. Olha isso. E agora, Márcio? Será que vai? Agora a gente vai enrolar. Vamos enrolar. Tem gente que é craque em enrolar, hein? Não sei. Não sei se eu acerto, não. Quer tentar ou quer que eu tente? Tenta você. Tenta você. Você que é bonito. Isso pega bem nos ovos. Isso firmemente. Vai girando. Vai girando. Vai rodando na boquinha. Vai girando. Vai girando. Rapaz. Olha isso. Cadê o barbante? Cadê o barbante? Está na água já. Ah, é na água que vai? Eu não sabia essa técnica. O barbante eu coloco na água para não queimar. Que coisa linda. Olha isso, meu amigo. Já ficou parecendo um charutão de carne. A gente gosta de charutão de carne. Agora, nós vamos passar o barbante, enrolar, amarrar, não enrolar, já está enrolado. Amarrar isso daqui bem apertadinho e colocar na forma. E a gente já mostra para vocês como que isso daqui vai ficar. Me ajuda aqui, Marcio. Levanta a ponta do danado. É isso, Marcio. Nosso matambre já está amarradinho para não fugir. Vamos passar para a nossa forma. E agora, papel alumínio. E vai para o forno pré-aquecido, 180 a 200 graus, por duas horas. E deixa lá, meu amigo. A gente vai ficar bebendo cerveja agora. E daqui duas horinhas a gente mostra para vocês como é que ficou. Então, está com fome? Eu também estou. O Gordizila está salivando, meu amigo. Então, vem com o Gordizila. Vem com o Marcio, não é? É, Marcio mesmo. Vem com a gente. Você não repete de ano. Vamos beber e comer. É isso aí. Saúde a todos. É isso aí, meu amigo. Saúde, né, Marcio? Duas horas depois e umas duas caixas de cerveja, estamos nós aqui. Que sede. Com calor miserável. O forno aqui está borbulhando. E agora, a gente vai tirar do forno, meu amigo, que eu estou salivando. Eu estou morrendo de fome. E vamos experimentar, né? É, é o que resta para a gente agora. Isso daqui está um cheiro absurdo. Deu uma pequena abrida. Dá uma olhada. Está bonito, não está? Pega o pano para mim, Marcio. Sim, senhor. Colocar só em cima aqui para poder tirar a cerveja. É isso. Vai com a mão. Vamos colocar isso aqui em cima da tábua. Você acha que eu vou queimar a mão ou não? Não vai nada. Só um pouquinho. Olha que delícia que nem... Vou tirar esse negócio daqui. Isso, exatamente. Se puder sentir o cheiro que está aqui, meu amigo. Dá uma olhada. Olha que beleza. Agora vamos cortar. Vamos cortar, Marcio? E o prato? Precisa de prato? Não. Ah, não. Não tinha sangue aqui não, não? Não, não sei. A gente é masculino. A gente tem essa roupa. É, está quente. Está quente que eu estou queimando a mão só de... Mas está molhinho também, Marcio. Rapaz. Vou tirar esse barbantinho. Olha isso daqui. Dá uma olhada, meu amigo. Está bonito ou não está? Olha que espetáculo. Vou tirar um pedacinho aqui, Marcio. Que beleza. Que beleza. Olha isso. Vamos com o pratinho, né? Já que veio o pratinho... Meu amigo do céu. Isso daqui. Eu achei que você ia pegar esse pedaço, Bicho. É. Acontece assim. Às vezes a gente fica meio acanhado, assim, na frente das câmeras. Não pode ficar acanhado, não. Eu vou segurar isso aqui com a mão para cortar mesmo, porque... Não, não é. Não, não tem. Não tem. Agora já foi. É. Isso aqui encarindo, é gostoso. Isso. É, está uma delícia. Olha o tamanho desse ovo. Dá o pratinho aí, Marcio. Vou tentar remontar, porque as coisas, às vezes, desmontam. Olha o queijinho. Esse banquinho. O queijo parmesão, gente. O queijinho. Vou cortar uma lasca para mim agora, meu amigo, para a gente experimentar. Olha só um pedaço bom. Só para experimentar, né? Daqui a pouco a gente está queimando a mão, viu? O que é o garfo? Não, não tem garfo aqui, né? Porque a fome é triste, meu amigo. Está queimando tipo muito a mão. Mas a gente é bravo. Ombro. É. Que banho para caralho. Então, a coluna é ombro. Olha isso. Carninha. A textura. Olha esse queijo. Esse bacon. Isso daí é o que faz a farinha de rosca, está vendo? Dá aquela juntada. Dá uma liga aí, né? Está vendo? Dá uma liga, meu amigo. Olha isso. Olha só. Você roubou meu ovo. Então, você queimeu. Eu vou você. E agora... Justamente. Só nos resta experimentar, aqui seu garfinho, o nosso madambre recheado. Eu vou colocar uma pimentinha no canal do Gordezila. E vamos ver como ficou esse negócio. A faca escorregou pela carne. Vamos experimentar, meu amigo, que eu estou salivando. Animal. Ficou bom ou ficou? Muito bom. Meu amigo, que delícia. Faz. Tenta achar um madambre grande, para você não ter que fazer a dobra que a gente fez. Mas faz. Esse queijo aqui no meio da carne, dá um sabor absurdo. Está ótimo. Para um pouquinho. Animal. Gostou desse vídeo? Deixe seu like, compartilhe com os amigos, se inscreva no canal. Uma coisa para dizer, Márcio. Está ótimo. Está fenomenal. Faça que vocês não vão se arrepender. E vem com a gente. Você não repete diante. Justamente. E vem com o mais. Isso está ótimo. E vem com o mais. Obrigado.